Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer mais um desafio do COD BO2 Tô jogando aqui dessa vez no Xbox 360 e o desafio é o seguinte Se a minha equipe vencer, eu como um doce, se a minha equipe perder, eu tenho que tomar chá de carquejo Então, bora pra treta A gente tá jogando dessa vez com o Lucas, salve Lucas Opa, opa, beleza, ele pegou ali Ladrão Não, 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 não Ah, o Taviano, aguenta aí que eu vou te buscar, rapaz Vamos me do por aqui com cautela, com cuidado Na moral, respira Será que a gente vai tomar chá dessa vez? Ou será que a gente vai comer o doce, véi? Paçoca tá aqui do lado, mano Opa, Crazy Crazy Frog traiçoeiro Pegou na maldade Pode fazer isso não, filho Faz isso não que é mancada Opa, vamos descendo Oh, Taviano Me pegou de novo Oh, raios Vamos por aqui com cuidado Caraca, eu não matei ninguém ainda, véi Opa, opa Opa, opa Beleza, beleza Tem maluco aqui à direita, mano Pegaram ali, ok Ali é o meu amigo, Lucas Tem alguém aqui dentro? No Mictório Também não Ok Isso, meu filho Não, 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 não Droga, ele vai dar a volta, véi Vem aqui, vem Toma Vai pra vala, rapaz Ah, Montagne Me pegou, mas eu mandei um pra vala, véi Soltar macaca ali pra gente Tô querendo espirrar Não Saúde Saúde de novo Delícia, ó Hum, sugadinha Sugadinha gostosa Tem alguém ali? Beleza, opa Opa, Otaviano Você me paga, rapaz Mano, olha a conexão Como que tá, galera? A conexão tá muito ruim, cara A conexão está horrível Simplesmente horrível Opa, pegaram meu camarada ali, véi Pegaram meu camarada Vamos aqui com cuidado Tem frango aqui dentro Cadê você? Aonde você está, rapaz? Eu sei que você está por aqui Ali é amigo, ok Opa, crazy Não acredito nisso Tem ninguém aqui? Ok Verá que é a direita? Também não tem nada Ok, direita Nada Nada Nossa, a partida Eu tô horrível, cara Sorte que a minha equipe Tá indo bem, véi Sorte que a minha equipe Tá me ajudando Porque eu tô horrível Opa, não acredito Eu tô sem trigone Eu matou Oi Mas que droga Vamos lá Opa, dois Mas nem com dois Eu consegui matar um, mano Esse moleque tá Esse moleque tá Marrudinho, hein Esse moleque tá Marrudinho, hein Só peguei um Até agora Com medo aqui Opa Calma, Bob Calma, cuidado Espera Espera Opa Ó, um vacilão Toma Quem me matou Olha, véi O Chris me catou Mas eu catei ele, mano Vamos por aqui Tá pensando o que, rapaz? Acho que a vida é fácil, é Tomou logo Mas no crânio Pra ficar ligeiro Soltar essa bombinha aqui Suave Tranquila Vamos descendo Isso Tem alguém ali? Não Aqui também não Tá valendo Opa Opa Vai Meu, como que esse moleque Mano, olha esse moleque O moleque ele matou de sniper Na fumaça Como? Como o moleque fez isso, cara? Mano, eu tô 2 barra 10, véi Caraca Tem que matar 8 pra recuperar meu Recuperar meu KD Ah, moleque Sorte, véi Minha equipe venceu Eu vou poder comer o doce Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda Não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar o crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização de todos Valeu E dessa vez O doce é nosso, véi Paçoquinha marota Delícia